A insuficiência renal crônica, ela acontece principalmente pela hipertensão e pela diabetes. São os dois principais vilões. Então a gente mostrou aqui os doces, eu acho que não é o doce do final do ano, mas a diabetes descontrolada, não é o sal em si, mas é a hipertensão descontrolada, que leva uma piora rápida da função do rim. Agora, o sal é um grande vilão também do paciente com cálculo renal. É. Ele está entre as três principais orientações para o paciente com cálculo renal. A gente sabe que as comidas de final de ano, tender, chester, farofas, os queijos, todas elas têm muita quantidade de sódio. Condimento, enfim. Condimento, enlatados, embutidos e todos esses, até a castanha, quando salgada, o excesso, né, na alimentação, vai promover aumento de cálculo renal. Então a gente colocou o sal aqui para simbolizar isso. Legenda Adriana Zanotto